Alana Rivera, interpretada por Adrienne Bailon, é a rival de Raven Baster na escola em As Visões da Raven. Alana aparece em alguns episódios da série, causando problemas e sendo uma espécie de antagonista na vida de Raven. Ela é a líder de um grupo de garotas populares, e, muitas vezes, entra em conflito com Raven, seja por disputas pessoais ou sociais. Alana é retratada como uma adolescente confiante, muitas vezes sarcástica e intimidante, especialmente em relação a Raven e seus amigos, Chelsea e Eddie. Sua rivalidade com Raven gera várias situações cômicas e tensas na escola. Apesar de seus desentendimentos, a dinâmica entre Alana e Raven também apresenta os típicos dramas adolescentes, como brigas por popularidade, amizade e pequenas intrigas embora Alana não seja um personagem principal, suas aparições têm um impacto significativo nas tramas, em que ela está envolvida, sempre trazendo um elemento de desafio para Raven. A personagem é uma típica garota popular, que usa sua influência, para controlar situações a seu futebol.